Eu vou a muitos festivais de acordeon, e eu aprendi que acordeon tem um som muito bonito e cada pessoa que toca um diferente do outro, né? Então todos tocam bonito. Então, é o seguinte, aqui no Brasil nós temos quatro estilos de tocar a sanfona. Você vai ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um abração para o pessoal do Rio Grande do Sul, meus amigos gaúchos, Santa Catarina, Paraná, um grande abraço para vocês, gaúchada. Você vai lá, a sanfona do gaúcho. Agora você vem aqui em Minas Gerais, aqui em Goiás, a sanfona aqui é tocada assim, ó. Agora você vai para o nordeste do país, meu nordeste querido, terra de Luiz Gonzaga, muitos cabra-bão de acordeon que tem aí no nordeste, Deus o livre. Dominguinhos, né? Aê Dominguinhos, hein? Oswaldinho do acordeon, um grande abraço para você, Oswaldinho. Deus abençoe, menino. Então, a sanfona no nordeste, ela é tocada assim. Oswaldinho do acordeon, um grande abraço para você, Oswaldinho do acordeon. Estilo bonito de acordeon do nordeste, muito lindo, muito lindo. Agora você vai no Mato Grosso do Sul, a sanfona lá no Mato Grosso do Sul, eles tocam mais chorado, né? Daí assim, ó. Agora você sai do Mato Grosso do Sul, vai ali no Paraguai. Vai, sanfona é senhor. Mato Grosso do Sul, vai ali no Paraguai. Agora você vai para a Argentina, Buenos Aires, por exemplo, porque a Argentina tem uma parte da Argentina que é mais o chamamé, né? Corrientes, um abraço para Corrientes, pessoal de Corrientes. Palsada, meu amigo Pico, Oscar Mambrin. Grande abraço. Gutiérrez, obrigado pelos vídeos que você mandou para mim, da Argentina, viu? Você vai, Buenos Aires, por exemplo, sanfona lá, eles chamam de Bondonion. Lá é senhor. Agora, se você vai na França, o francês gosta de tocar a cor de um assim, ó. Se você vai para Portugal, tem cordonista também. Lá é muito bom. É aquele estirinho bem picadinho, né? Bom de dançar, né? Lá, sanfona, lá é assim, ó. Lá, sanfona, lá é assim, ó. Se você vai para a Itália, os italianos gostam muito de vinho. Depois de uma noitada de vinho, lá para as três horas da madrugada, olha só o que rola. Lá, sanfona, lá é assim, ó. Agora, se você vai para os Estados Unidos, o americano tocando acordeon. Seria isso, ó. Lá, sanfona, lá é assim, 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 ó. Agora, se você vai... Por exemplo, você vai na Espanha, por exemplo. Lá, sanfona, lá é assim, ó. Agora, me dá essa... Isto. Essa aqui... Eu acho que... Eu não sei não, nunca... Eu acho que se você fosse para a Arábia, se tivesse safoneiro, seria isso aqui, né? Mais ou menos isso. Vamos parar aqui. Acho que isso aí não é, né, Léo? Isso aí mesmo? Japoneses, tocando safone, já viram? Com vocês? Okuia e Tanaka. Mas o bom mesmo é Brasil, porque Brasil, nasceu Luiz Guazaga. Nasceu também, muito safoneiro bom, nasceu Silvuca. Mas também nasceu o Xamamé.